Valeu, Pina, lá por Deus. Sucesso, sai pra mim. Você segue esse louco aí. Vai lá! Eveline Xavier, vem cá, Eveline! E aí? É o Santana. É o Don? É o Don? É o Don? Peraí, chamaram o Eveline Xavier. Esse é o Santana. É o Santana. Vai pra explicar pra mim? Ele é de bonito. Eu quero saber por que eu chamei Eveline e o Santana. Nós precisamos perguntar pra Érica. A Érica tá fazendo uma boa confusão. A Érica é quem mandou. Faz a festa em todo o Brasil. Vem contra o Santana. É o Don? Quero uma explicação lógica. Por que eu chamei Eveline e o Santana? Eles mandaram chamar o seu Santana. A Lucimara e o Marquinhos. O Marquinhos sabia que era o Santana. Ele colocou a Dália errada. Ah, então o erro foi dele? Do Marquinhos. Do Marquinhos. Oi, eu tô aqui. Muito bem. Na verdade, é a Lucimara que manda. Me perguntou, eu vou voltar a explicar. O Don deu um palpite aqui e acho que a Lucimara foi na onda dele. O Roque, o Roque, espera um pouquinho. Eu queria que vocês dois dessem o fora do programa, vocês estão atrapalhando. Santana, o que você vai fazer? Tocar guitarra. Tocar guitarra. Tocar o quê? E essa aqui? Pra dar um rap. Pra você. Mas o que é isso aqui? Não desenvolve não, porque tem a marca e eu não quero mostrar. Não, você não quer mostrar. Ah, então tá bom. Cachaça. Porque esse é bonito, coisa de primeira, coisa de primeira linha. E tem gente. Entendeu? Tira, não bebe isso. Hã? Você não bebe isso. Você tá na vaga louca. Põe no carro. Não sei por que... Vou cantar um rap da minha autoria. Rap? É. Beleza. Rap do apagão. Vai lá, rap do apagão. Vai lá, Santana. Vai, vai. É de rap, Santana. Cadê o rap? Esse rap é massa. Tá. E quem? Tá bombando de montão. Se liga nessa onda. Vem comigo, meu irmão. É CPI da moradia, é CPI do apagão. Agora vem o plebiscito como se fosse a salvação. E os constróiço milionário tá no bolso do ladrão. E o povo só. Oh, oh. E o povo só. Tem gente que vive só na maresia. E nós contribuintes, só quem paga não sabia. E o povo só. Oh, oh. 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 Oh, oh. A merenda das escolas de tão ruim virou sopão. A dispensa tá vazia, falta leite, falta pão. E o malandro muito esperto cada vez me atenda a pão. E o povo só. Oh, oh, oh. E o povo só. Oh, oh. E o povo só. Oh, oh. E o povo só. Oh, oh. Menino. Boa noite, Guinaldo. Menino, Ratinho, muito boa noite. Boa noite a todos os talentadores do Ratinho. Boa noite, Santana. Você é um menino que tem um futuro brilhante pela frente. Menino jovem que hoje chegou aqui e sobreviveu todo mundo. Você é fantástico. Muito bem. Muito obrigado, Adalto. Seu Santana, o senhor é danadinho, hein? Achei que se eu fosse pagar amor, amicão, foi incrível. Criatividade, protesto e muita ousadia. Tá de parabéns, é meu. Muito bem. Meu, Lobo. É o melô, né? Essa música é o melô do açucareiro, né? Olha, uma delícia. E eu acho que o pai do rock andou lá pro bonito, viu? Impressionante. Mil pra vocês. Muito bem. Adalto, Sacomano. Ó, é o seguinte. Eu o amei. É mil. Muito bem. Olha, só faltou uma coisa, Santana. É você fazer assim, o povo só, oh. Você não fez a coreografia, mas mesmo assim, mil. Muito bem, meu. Ah, 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 ah. E o povo só, ah, ah, ah. E o povo só, ah, ah, ah. E o povo só, ah, ah, ah. Olha aqui, ó. E o povo só, ah, ah. Olha, se tiver algum cantor de rap famoso escutando essa música, é boa, não é? Pega, ué. Quem vê? Vai de novo, vai. E o povo só, ah, ah, ah. E o povo só, ah, ah. O povo só, ah, ah, ah. É boa, 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 boa. Boa, eu que eu não sou muito chegado em rap, gostei dessa. Mas estou perguntando. É, 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 você, no próximo feriado de finais, dia 2 de novembro, e no Natal, no ano novo, haverá o benefício da saída temporária para presos. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a saída temporária de presos? Mande um SMS para 44944 e me dê a sua opinião. Se você for a favor, envie um. Se você for contra, envie dois. No final do programa, eu vou dar o resultado. Mas já vou dar uma parcial agora, se o senhor já estiver pronto. Vai! Tchau. Tchau.